Música Existem algumas dicas para saber quando uma pessoa não está mais tão afim da outra. Observe esses pontos. A disponibilidade que ele tem para você. O tratamento para com você. O jeito como ele fala com você. Como se posiciona em relação ao relacionamento de vocês. Saiba quais os planos que ele faz e se você se encaixa nos mesmos, seja eles para o presente ou para o futuro. Como ele te trata na frente dos outros ou como te apresenta aos amigos. Qual é o grau de importância que o relacionamento tem para ele? E não é só para ele não, serve também para elas. Se você está passando por isso, pare de tapar o sol com a peneira, encara a situação de frente. E se quiser contar com a nossa ajuda... A Terapia do Amor na quinta-feira, 3 da tarde e 8 da noite aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800 em Santo Amaro. E assim fechamos mais uma aula. Até a próxima, alunos. Tchau. Tchau.